Você dominou a sua individualidade? Uhum, tá falando daquele troço? É, eu chamei de chicote negro. Nessa cena, Deco estava contando para seus amigos que ele tinha conseguido dominar a sua nova individualidade, o chicote negro. Mas parece que o Bakugo não gostou da novidade, e acerta o Deco com aquela presilha que ele usa na cabeça. Só posso usar por pouco tempo, e seus usos são limitados, mas é forte. Midoriya! O que você tá fazendo? Não gostei! Essa não! Tá saindo o líquido feio da cabeça dele! Midoriya! Coitado do Deco, não pôde nem se trocar em paz. E aí Legenda por Sônia Ruberti